olá meus amigos do canal do criatório lima campos quero iniciar aqui o vídeo mostrando a vocês minha calopsita e estou fazendo esse vídeo pessoal para mostrar os medicamentos que eu uso para combater a cureza infecciosa o gogo de caroço então quero mostrar primeiramente a vocês a seringa que eu uso a seringa de insulina mostrar também a vocês a vitamina que eu utilizo aqui no criatório essa vitamina é ótima pessoal especialmente quando os pintinhos raja vão ficando fracos o indicado é que assim que os pintinhos nascem já começa a tomar ela mas caso vocês não tenham e eles já estão ficando fracos como algumas pessoas me perguntaram que eu usava então pronto essa esse medicamento essa vitamina é ótima é um suplemento de vitamina também uso esse aqui esse tuya esse tuya não é uma vitamina pessoal mas ele ele trata o gogo de caroço aquelas verrugas como vocês podem ver também para prevenir essas doenças eu utilizo o tristofim ou na água ou então não na ração principalmente dos pintos mas o carro-chefe como se diz pessoal é esse aqui esse medicamento de lardino esse medicamento foi o que me salvou de perder todo um aniário de peru de pintos que eu tinha eu conheci ele através de um veterinário que ele me indicou eu falei para o veterinário que eu já estava cansado de perder minhas aves de gogo e ele queria um remédio que realmente valesse a pena não é que eu só gastasse meu dinheiro e ele me apresentou esse lardino no primeiro momento eu fiquei desconfiado porque ele como vocês podem ver aqui ele não é para aves não tem aves na verdade aqui só tem só bovinos e caprinos e suínos mas ele me garantiu que esse remédio iria acabar o gogo dentro do meu plantel então confiei trouxe vocês podem ver até o preço aqui 2290 e só que antes eu joguei no meu face no criatório e lá no face do criatório as pessoas começaram a falar da vantagem desse ladinho para mim então utilizei nas minhas aves e também lá no face vocês podem encontrar que eu coloco antes e depois de um peru que estava com o olho bastante inchado então esse medicamento até o momento é o melhor que eu já usei então é isso pessoal queria só mostrar a vocês já usei outros medicamentos também mas melhor do que esse aqui até hoje não usei olha aqui quem está novamente bom pessoal quero agradecer também a todos os 169 inscritos no meu canal até o momento pedir a vocês que não são inscritos que se inscrevam e a vocês que são inscritos que curtam e dê like nos meus vídeos tá bom quero agradecer a todos meu muito obrigado valeu até outro momento